Três jogos abriram ontem a última rodada do primeiro turno do campeonato estadual. O América venceu o Potiguar e é um dos finalistas. Aqui na Arena das Dunas, o América venceu o Potiguar de Mossoró no placar bem tranquilo, 4 a 0. O primeiro gol foi após um descuido do goleiro Enzo. O Alas Pernambucano aproveitou a chance e abriu o placar na Arena das Dunas, 1 a 0. Aos 40 minutos, Romarinho ampliou a vantagem, 2 a 0 para o América. E no finalzinho do primeiro tempo, ele de novo, camisa 9, marcou o terceiro. No segundo tempo, Cachito avançou na área e foi derrubado pelo goleiro Enzo. Pênalti. O Alas Pernambucano foi para a cobrança e sacramentou a vitória ao Virrubra. 4 a 0 para o América.